Simeão declarou guerra pra salvar o galinheiro Que o galo reprodutor chamado rei do terreiro Já não dava mais no couro Todo dia um ovo couro infestava a chocadeira Combinou com a parentela Mandou ele pra panela e foi buscar outro na feira Passou na venda de quinta Bebeu uma de cachaça Já chegou falando grosso Eu quero um galo de raça Mexeu, andou, revirou Até que fim encontrou o reprodutor sonhado Era um rabo de viola Espada, gogó de sola Um verdadeiro tarado O vendedor disse logo Esse galo é um problema É um cruzamento raro de uma galinha com ema Depois que ele arrasta a asa Come até ferro de brasa Sendo você desistia Simeão achou foi graça Disse eu quero é tirar raça Era esse o que eu queria Soltou o galo no pasto No outro dia foi lá O que tinha de galinhas Tava de pernas pro ar Encontrou dez estrupadas Umas trinta desmaiadas Por que guiné pelo chão Um jumento espadoado Parecia que um tornado De sangue tinha passado Nas terras de Simeão Aonde a vista alcançava Só se via bagaceira As cabritas tudo assadas Sumiram na capoeira Um peru aposentado Caiu de gulú trancado Da pintada que levou Até o pavão Carlito Por ter o rabo bonito O galo também traçou O matuto esbravejava Ah galo filho uma puta Passou o resto do dia Procurando mal conduta Na beirada de um barreiro Encontrou o tesordeiro Imóvel Sem respirar Perna aberta Bico torto Fazendo o que tava morto Vendo os urubus voar Simeão disse Bem feito Morreu de fazer amor Deve até já tá fedendo Que os urubus já chegou Quando ia se retirando Viu o galo reclamando Só me faltava você Por favor Fique calado Eu tô assim disfarçado Que é pros urubus descer Do sertão o destino me expulsou Me forçando Parti contra a vontade Comparando o sertão com a cidade O que o campo me deu Ela tomou Apesar do iade Do metrô Ônibus Carro de luxo E avião Game sky DVD Televisão E olho mágico Em portão de apartamento Não consigo Não consigo tirar Do pensamento As imagens Da vida No sertão Vejo imagens De um fogo De cavaco Um café Esquentado Na chaleira A cabeça De um boi Numa porteira Feijão verde Apanhado Num bisaco Um guiné Reclamando Que tá fraco As rolinhas Sentadas Num pendão Mariposas Cercando Um lampião E passarinhos Cantando Ao som Do vento Não consigo Tirar Do pensamento As imagens Da vida No sertão Não esqueço A casinha Onde eu morava Um barreiro Na frente Outro Por trás À esquerda O curral Dos animais À direita O oitão Onde eu brincava As novenas De maio Que eu rezava Os forróis Animados De o São João Onde o brilho Do fogo Do balão Transformava O painel Do firmamento Não consigo Tirar Do pensamento As imagens Da vida No sertão Nas imagens Que vejo Toda hora Um cavalo Relincha Um boi Se espanta Um jumento Se espoja Um galo Canta Um carão Adivinha Um anum Chora Geme um carro De boi De estrada Fora Como um eco Cortando A solidão Dorme As vilas Tranquilas Sem ladrão Num cenário De pouco movimento Não consigo Tirar Do pensamento As imagens Da vida No sertão Tinha pato Peru Bode Galinha Os suínos Na lama Do chiqueiro As serestas Dos sapos No barreiro Acordavam Meus pais De manhãzinha A mobília Melhor Que a gente Tinha Três Panelas Um pote E um pilão Uma cama De couro Sem colchão E um banco De pau Era o assento Não consigo Tirar Do pensamento As imagens Da vida No sertão Apesar Do progresso E seus problemas Eu me vejo No campo Vindo em rios As orquestras Dos ventos Nos baixios Intuando Intuando a canção Das siriemas Passarinhos Sentados Nas juremas Roedores Correndo Pelo chão Casas velhas Nos dando A impressão Que viraram Museu De esquecimento Não consigo Tirar Do pensamento As imagens Da vida No sertão A comida Do povo Sertanejo É farofa Cuscuz E carne assada A buchada De bode Temperada Satisfaz Do matuto Seu desejo Feijão verde Manteiga Leite Queijo Munguzá Feijoada E rubacão Tendo isso Na sua refeição Não prefere Outro tipo De alimento Não consigo Tirar Do pensamento As imagens Da vida No sertão Uma doida Em soledade Em fevereiro Passado Deu um peido Tão danado Que abalou A cidade O leão Quebrou A grade Saiu Da jaula E correu O sol Desapareceu A lua Fez Uma pausa Tudo isso Só por causa Do peido Que a doida Deu O vigário Baltazar Tava Celebrando A missa Quando sentiu A carniça Abandonou O altar Fecharam Bodega E bar A cidade Apodreceu A prefeitura Entendeu Que havia Necessidade Decretar Calamidade Do peido Que a doida Deu O doutor José Aurora Que era O senhor Delegado Ficou Tão agoniado Que correu Na mesma Hora Botou Os presos Pra fora Depois Desapareceu Um sargento Adoeceu Um cabo E quatro Soldados Quase morrem Entoxicados Do peito Que a doida Deu No hospital São Vicente O médico Se agoniava Pois toda hora Chegava Carro com gente Doente De atender Tanta gente O doutor Adoeceu A enfermaria Encheu Nem injeção Dava jeito Para cortar O efeito Do peito Que a doida Deu A cachorrada Latia Os gatos Todos Miavam As crianças Desmaiavam A fedentina Cobria A água Benta Da pia Ficou Da cor De pneu Teve um cabra Que bebeu Um litro E meio De pinga Mas não Cortou A catinga Do peito Que a doida Deu Formou-se Uma nuvem Escura Plantas E flores Murcharam As lojas Também fecharam Por ordem Da prefeitura O engenho De rapadura Nesse dia Nem boeu Um estátua Ainda correu Saiu Tapando o nariz Era um Mal cheiro Infeliz O peito Que a doida Deu A cidade Ficou cheia Com cinco mil Urubus Faltou água Faltou luz E a coisa Ficou feia Com cinco Léguas e meia Muita gente Adoeceu Quem era fraco Morreu Foi o maior Desespero Ninguém Aguentava O mau cheiro Do peito Que a doida Deu Caçaram A doida Danada Para fazer Um estudo Mas ela Vendo isso Tudo Saiu Numa disparada Entrou Na mata Fechada Nunca mais Apareceu A cidade Até o cão Se arripeia Guilhermina E Fulomena Diz Diz Põe que vem Da novena Vão Falar Da vida Alheia As duas Quando começa A fuxicada É sem fim Puxando Um pé De conversa Guilhermina Diz assim Ô Comade Fulomena Bote a cabeça Aí fora Tu Viste Ontem Na novena O namoro De Aurora Com o marido De Totonha Eita Veia Sem Veigonha Intercasado Namora Ora Bombasta Se eu Vim Se eu Tava Te junto Dela Ô Comade Escute Aqui Sabe O que ele Diz A ela Pode Me Esperar Aurora Quando For Lá Para as Dez Horas Eu Pulo A tua Ginela Maio Comade Não Me Diga No Artá De Nossa Senhora E tu Pensa Que os Santos Liga Os Homem Quando Namora Enquanto Os Peixos Rezava Os Zóio Não Desgrudava Do Zóio De Dona Aurora E a Mulher Dele Não Via Mas Como Havia De Ver Se Ela Ficou Lá Na Pia O Tempo Todo A Fazer Sinazinho Por São Cristão Pra Dispor Da Procissão Os Dois Desapareceram E a Mulher Do São Cristão Já Sabe Disso Comade Sabe Sabe Mas Não Liga Não Deixa O Marido A Vontade Ela Dessa Opinião Se Casou Com São Cristão Porém Só Pensa No Pai E Para Falar No Vigário Sabe 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 Que Gabriela Foi Se Casar Com Genaro Toda De Véu E Capela Eita Negra De Coragem Nessa Hora O padre Quase Batizava O Fio Dela Maicon Comade Me Contaram Que O Menino Que Nasceu Não Era Fio De Genaro Por Isso Logo Morreu Diz A Mulher De Justino Que A Cara Do Menino É A Cara De Romeu Comade Eu Não Tenho Pena Genaro É Um Bobaião Comade Felomênio Tu Não Pode Falar Não O Que Se Passou Passou Pois Tu Também Não Casou Nessa Mesma Condição Guilhermina Guilhermina É M O Tu Tica Lá Velha Da Língua Firina Tu Só Sabe É Fuxicar Mas Tudo Isso É Despeito Tu Só Fala Desse Jeito Porque Não Pôde Casar Pois É M O Ser Sorteira Do Que Casada Com Homem Pra Viver A Vida Inteira Que Nem Tu Passando Fome Fosse Eu Tinha Vergonha Seu Marido Espamonha De Gente Só Tem O Nome E A Briga Nessas Alturas Toma Rumo Diferente Palavrão Descompostura Cada Vez Mais Rinitento Porém Dispoi Da Novena Guilhermina E Fulomena Vão Fofocar Novamente O Povo Ao Ler Meus Poemas Já Sabe A Que Se Destina Eu Canto Que O Povo Canta Declamo Que A Musa Ensina Por Ter Vivido O Problema Intitulei O Poema O Orelhão Da Esquina Minha Terra Progrediu Mudou De Rumo E Feição Se Fala Pra Qualquer Canto Debaixo De Um Reão É Um Troço Assim Igual A Casca De Um Aruá Se Usa Ficha E Cartão E Eu Já Tive Ocasião De Ficar Observando O Ruge Ruge De Gente Que Fica Telefonando É Cara Bonita Feia Pesquisando A Vida Alheia Falando Baixo Ou Gritando Na Minha Lida Diária Quando Venho Quando Vou Encontro Um Magote Deles Mas Pra Ser Franca Ao Senhor Homem Intec Num Dó Fé Acho Bonita As Mulher Mostrando O Remexedor Pois O Orelhão Esconde A Metade Da Pessoa Só Não Evito Olhar De Quem Vai Passando A Toa Da Cabeça Pra Cintura Pode Esconder A Feiura Mas A Mostra A Parte Boa Embora Que A Boniteza Pra Mim Tá No Coração A A A Boa Independe De Riqueza E Posição Já Tem Quem Não Pense Assim E Eu Concordo Um Pouquinho Toda Regra A Exceção Nas Minhas Idas E Vindas Pela Rua Da Matriz Beco Da Estudantil Vizinho A Seu Zé Muniz Presenciei Uma Cena Foi A Mais Bela Morena Dos Orelhões Do País De Longe Eu Fui Avistando Aquele Rolo De Gente Eu Tava Vendo Por Trás O Sol Batendo Na Frente Aluminando A Mulata E Eu Só Pegando Uma Mata No Vestidinho Transparente Era De Fartar O Fogo Como Aquela Eu Nunca Vi Só Tava Vendo A Metade Mas Posso Lhe Garantir Que Menino Assobiava Os Véi Fungava Babava E Ela Nem Tava Aí Botou O Bicho No Gancho Dispoi Que Telefonou Descobrindo A Outra Parte Que O 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 batia no pinguelo das orelhas. A natureza é coquete, em tudo põe forma usura, desenhou o monumento do mocotó para a cintura, o resto fez esquisito, a cabeça de cibite e o bumbum de Tanajura. Porém, no fringir dos ovos, só existe uma maneira, quem saboreia o filé, tem que comer da traseira, se uma dessas lhe der bola, a cabeça nós enrola com a bandeira brasileira. Bem feita, bonita, feia, tudo é Deus que determina, avião ou teco teco só voa com gasolina, e o que passou tá passado, mas eu fiquei arretado com o orelhão da esquina. Papai Noel, eu não quero abater sua grandeza, mas eu não lhe considero como coisa de beleza, eu nunca lhe achei bonito, sempre lhe achei esquisito, orgulhoso, muito mal, afirmo de coração, eu não tenho motivação de viver pelo Natal. Esse seu coração nobre, que esbanja a simplicidade, só traz tristeza pro pobre, pro rico felicidade. Hoje meu peito se inflama, pois eu tenho em mim um drama que não me sai da lembrança. Se o tempo voltasse um dia, lhe juro que eu não queria ser novamente criança. Eu ainda estou lembrado, nasci sem conforto ao léu, porém se tenho culpado, é você Papai Noel. Velho, chato, indiferente, nunca me deu um presente, porque nasci na pobreza, meus brinquedos de menino, foi enfrentar o destino, sem conhecer a riqueza. Ainda hoje eu me lembro do Natal quando chegava, 24 de dezembro. Pai chorava, mãe chorava, eu me debulhava em prantos, percorria os quatro cantos do nosso humilde chalé, amanhecia tristonho, pois mais uma vez meu sonho não descia a chaminé. Entre luzes, cores, sinos, minha tristeza aumentava, pois cada um dos meninos um carro novo puxava. Era quase sempre assim, todos zombavam de mim, sem nada eu poder fazer. papai sempre trabalhava, mas o pouco que ganhava, só nos dava para comer. Papai fazia para mim, burrinca, carro de pau, flauta de mamona ruim, rialejo, birimbau, sua bondade eu sentia, era testemunha e via as qualidades de um pai humilde, simples, modesto, que se eu for contar o resto, as lágrimas dos olhos caem. Mamãe sempre me dizia, e eu queria acreditar, que um tempo ainda viria em que eu iria mudar. Eu mudei, isso é verdade, multipliquei a idade, driblei a mágoa ou desgosto, estou quase independente, vivendo decentemente do suor do próprio rosto. O que mais me deixa triste, uma criança faminta, e um velho que não existe, querendo ser boa pinta, uma loja de brinquedo, com tanto sentindo medo de ao menos passar na porta, e o passado certamente, tragado pelo presente de uma esperança morta, eu estou modificado, o tempo me ensinou, das raízes do passado, pouquíssima coisa ficou, dos meus tempos de criança, resta somente a lembrança, misturada com angústia, culpa sua, velho incrél, pois todo papai noel é promoção de indústria, mentiroso de uma figa, não seja ladrão forçado, vá à praça, grite, diga que você é fabricado, a mim você não engana, sua conversa profana, é simplesmente mutreta, vou combater seu ataque, papai noel de araque, papai noel de proveita. e aí e aí Seu doutor João de Adelaide O vírus chamado AIDS penetrou no meu país E eu vim lhe perguntar que fácil modo de evitar essa doença infeliz Eu que achava tão bonzinho me deleitar nos carinhos lá do baixo miritriço Tomando minhas bicadas, dando minhas furunfadas A vulsa sem cumprimir Agora não posso mais Pois chegou o satanás desse vírus de uma figa Que anda matando gente E fazendo o véio valente ter medo de rapariga Doutor, os cabaretos estão se fechando E as mulheres reclamando com esse vírus do estrangeiro Que quer fazer, doutor João Eu me acabar na mão que nem cu é de pedreiro É duro, é triste, é cruel E num taquinho de papel O doutor João escrevia Depois dobrou Diz-se, pegue Vá na carreira e entregue na farmácia ou drogaria Eu tinha guardado uns cobre Fui na farmácia dos pobres e entreguei a mocinha Que diz-se, vou despachar Faça favor de pagar lá no caixa as camisinhas Camisa? Eu dei uma popa E eu lá vim comprar roupa De chacim na cara dela E ela de cara lisa Disse o senhor Pague as camisas E de noite coloque nela Nela quem que eu sou sorteiro? Sem mulher, sem camiseiro Não quero camisa não Pegue a sua camisinha E enfina a sua madrinha O vista no doutor João Entre-se, que tem tempo de 있지만 Não quero camisa não E assim Que beleza acordar vendo a colina O orvalho, os albores da manhã A orquestra sinfônica do Campina No balhado das folhas da milhão Quando Deus lentamente abre a cortina O chorão, a nhambu, a jassanã Se debruçam nos braços da matina Vendo o sol de cristal dourando a chã Ao fitar esse quadro tão bonito Agradeço a Jesus, rezo contrito Por viver na mais bela inspiração Sou bairrista, matuto e arretado Quanto mais me sentir discriminado Eu me sinto mais filho do sertão Das histórias engraçadas que a vida me ofertou De uma eu fiz um poema Real como se passou Retratando o imprevisto De mim, compadre evaristo na capela da pelada Seu padre, que Deus o tenha Mas é que toda resenha Merece ser relembrada Discutir religião É coisa que não convém Mas como eu fui sacristão Não discrimino ninguém Sem nenhuma vocação Na força do pistolão Padre evaristo ordenou-se É como diz o ditado Cavalo caramelado Até o furi que é doce Eu além da sacristia Fui menino sem vergonha Troncho, batedor de bronha Guia de cego e vigia Joguei pinica em bordel Amuseguei carrossel Na festa da veia deja Já fui de tudo na vida Mas profissão divertida Foi coroinha de igreja Tentando me sair bem Me acoluei com vigário Que o diabo além de ser ruim Só anda com secretário O vigário trambiqueiro Me promoveu tesoureiro Da coleta Vicentina Foi aonde eu me arrumei Com três anos enriquei De tanto comer propina Se até pra comprar o giz Promovia uma campanha E em nome da matriz Levava as véia na manha Todo dia o capuchinho Enchia a cara de vinho Na bodega de Santina Parecia um pau de sebo Só rezava a missa Bebe escorado na batina Na sala da sacristia Quando chegava mamado Esquecia a homilia E entrava no carteado O dinheiro das biata Ele enfinhava na bata Pra disputar na porrinha E com a grana desviada Até a hóstia sagrada Eu fazia com farinha Porém foi no feriado Do dia da padroeira Que o vigário embriagado Cometeu uma besteira Era festa na pelada A matriz superlotada Com o povo da procissão Prefeito O bispo presente Só tava faltando a gente Pra começar o sermão Mas quando eu abri a baldrama A caixa estava vazia Fora dominó e dama Outra coisa não havia Eu combinei com o vigário Pra encher o hostuário Com a hóstia falsificada Ele disse Boa ideia É dessa vez Que as véias Vão morrer Tudo engasgada Sei que a missa começou Com discurso e oração O prefeito discursou O bispo abriu o sermão Na hora do ofertório Eu abri o oratório E pra fazer juiz a fama Como a igreja não viu Peguei o cálice vazio E enchi de pedra de dama Eu fiquei desconfiado Quando o padre anunciou Felizes os convidados Para a ceia do senhor Uma veinha sem dente Foi a primeira da frente Abriu a boca a banguela Eu disse Jesus te ama Peguei a pedra de dama E enfiei na boca dela Ela só fez se bezer E mordeu a hóstia de pau Sem a hóstia dissolver Começou a passar mal Foi quando a véia gritou Vala-me nosso senhor Tô com caroço na goela E tem mais padre Evaristo Se for o coito de Cristo É o osso da canela Foi quando o tempo fechou Acunharam nós no pau A véia só escapou Na lavagem estomacal Até uma CPI Fizeram para descobrir O rombo na sacristia E até que provem contrário A CPI do vigário Só não tem pedofilia Foi a derradeira vez Que eu posei de sacristão Quase mofo no xadrez Internaram o capelão Que além de ser caçado Terminou enclausurado Na solidão de um convento E se aquilo for pecado Nós dois estamos lascados No dia do julgamento Quando um casal de matuto Tem sete ou oito pivete Só se ouve a mangação Ou não tem televisão Ou tá faltando cachete Pode ficar na certeza Não é dirleixo É pobreza Que ainda assola o sertão No Brasil como se vê Sopra ladrão no poder Falta comunicação Na fazenda Carrapicho O lugar onde eu nasci Televisão era um bicho Eu mesmo nunca assisti Ninguém conhecia TV Até o rádio ABC Só na cidade existia Meu cantor era o vaqueiro Meu artista o violeiro Minha festa cantoria A sertaneja era pura Que até pra ir buscar água Arrudeava a cintura Novela de mescla Chita e anágua Novela de putaria Palavrão Pornografia Não chegava ao seu ouvido Porém seu mundo mudou No dia que escutou Música de duplo sentido Mandado não sei por quem O meu irmão antenor Pegou um misto de feira Foi na cidade Comprou um rádio Receptor Pra dar de presente A pai Era um rádio Kung Fu Comprado em Caruaru Na feira do Paraguai Quando Espalhou-se a notícia Na boca da matutada Juntou gente lá em casa Que só mosquita Em cagada Pensaram em ter no estádio Modo de inaugurar o rádio Meu pai relutou Não quis Pois queria a emoção De ver chegar ao sertão As notícias do país Mandou forrar uma mesa Colocou no meio da sala Botou quatro pilha grande Sintonizou a escala E apertou no botão Pra nossa decepção A primeira voz que ouviu Foi um sujeito imbecil Mandando chupar chibio No programa de munção Eu corri Baixei o som O desgraçado parou Minha mulher quase morre Da vergonha que passou Com pouco eu fui aumentando Tinha um cabra declamando Um tal de mané pilola Passemo o maior sufoco Pois quando eu mudei um pouco Escutei Selma do Coco Mandando pegar na rola Eu chego a me arrepiei Pai ficou horrorizado Tinha Tonhinha gritou Que raio mais depravado Em respeito eu te liguei Mais tarde eu sintonizei Uma raia de imatureia E ouvi numa FM A música de duas gemes Pata nova e puta véia Mais que depressa eu mexi No botão da sintonia Já tava de saco cheio De ouvir pornografia Mas não tava satisfeito Eu queria ouvir direito Se o rádio tava brincando Foi só eu rodar o braço Tocou um forró devasso Chica perdeu o cabaço E chegou em casa chorando Então meu mano antenou Não queria mais ouvir Quando o rádio começou Desfilando um pupurri Falou de um vestibular Que fazia o cu suar De um tico mia no chão De um buraco catingoso Entede um forró cheiroso Que tem tal cu no salão Ah seu moço E o rádio sem futuro Continuou perguntando O que é que entra duro E quando sai é pingando Falou de um capim canela De um peguei no grilo dela De uma sopa de piqui Do zoológico de totom Que deu a cobra a Antônio E vai dar o cuatinho Quando eu olhei pra meu pai Ele tava me olhando Perguntou Meu filho pensa o que seu pai Tá pensando Vou quebrar essa porqueira Que a censura brasileira Não tem o menor valor E na educação que eu tive Matuto é pra viver livre Conversando com as folô Mandou nós sair da sala Aí prantou-lhe o machado Abriu ele em quatro bandas Foi caco pra todo lado Nunca mais o indecente Cantou palavrão pra gente E a bem da disciplina Se aqui tiver locutor Ou algum compositor Diga não ao agressor Da cultura nordestina Eu quero ouvir asa branca Que nem giló Juazeiro Não vou trocar minha honra Por um rádio de zordeiro Coisa ruim eu rogo é praga E peço Luiz Gonzaga Volta meu rei do baião Acabe essa violência E devolve a inocência Da escabouca do sertão Quem for privilegiado De morrer com mais de cem Um caminhão de pecados Pode apostar que ele tem A vida é muito engraçada O homem surge do nada Viril Depois impotente Se é destino Capricho Na terra O homem é o bicho Mais parecido com gente Com nove meses Se anima Já começa engatinhando Se arrasta Olhando pra cima Pra ver as mulheres passando Com dez Já perde a vergonha Só vive batendo bronha Todo moleque é sacana De dez a quinze É macaco Não pode ver um buraco Que descasca uma banana De quinze a vinte é girafa Só beija no pescocinho Detesta comer alfafa Adora comer brotinho Mamão Só se for papaya Quando vê rabo de saia Choca igual pinto no ovo Esbanja virilidade Não importa a qualidade Lavou Enxugou Tá novo De vinte e um aos trinta Ele é igual urubu Elegante Boa pinta Só quer a E.I.O.U Dificilmente adoece Come tudo que aparece Carne gorda Esbelta Ou magra Deu bobeira Mete a ripa Só vive empinando a pipa Nem se lembra de viagra Dos trinta e um aos quarenta Ele é águia americana No pau que a coruja senta Vai uma vez por semana Vendo tudo amolecer Escolhe o que vai comer É a fase do mingau Quando come É enlatado Porque já vive enjoado Com cheiro de bacalhau Com meio século de vida Já não tem o mesmo nome É papagaio Endormida Resmunga Mais do que come Porque depois dos quarenta Começa a fase doenta É um gavião faminto Voa Peneira Se ajeita Sobe em cima Desce e deita Procura e não ache o pinto Cinquenta e um aos sessenta Quando sente o ovo goro O garanhão se aposenta Porque não dá mais no couro Quem no passado foi lobo Hoje é um cordeiro bobo Atrás de uma ovelhinha Parado em frente ao espelho Vê chapeuzinho vermelho Mas só come a vovozinha Sessenta e um aos setenta O careca morre a míngua Duro Só o pau da venta Amolece até a língua Quem viveu de sexo e farra Hoje é igual a cigarra Enche até pneu de trem Vê a fêmea Se encanta Tenta Tenta Canta Canta Dorme e não come ninguém Setenta e um aos oitenta O homem é como um condor Corcunda A pele cinzenta Em cada músculo um andou É dou aqui Dou ali Até quando vai dormir Sonha dentro de um buraco Com saco cheio de cobra Só que a sua é a sobra Que amarra a boca do saco De oitenta e um em diante Chega ao final da carreira Passo lento Olhar distante Mija calça Faz sujeira Quem pegava do arranco Hoje de cabelo branco Nem na força do xixi Consegue mais ereção Vê mulher Baixa a pressão Reza Chora e vai dormir O engano é uma falta Difícil de reverter Por ela tem muita gente Sofrendo sem merecer Quantos pobres inocentes Tidos como delinquentes Estão a se lamentar Se o errar fosse humano Na hora H O engano Não faria alguém penar O estudante entrou numa loja especializada Para comprar um presente Para sua namorada Que estava noutra cidade Depois de olhar a vontade Os artigos da vitrine Despertou-lhe o interesse Por algo que aquecesse Os dedos das mãos de Aline E um belíssimo par de luvas Comprou para a namorada E pediu a vendedora Moça fina e educada Que embalasse o presente E na divertida mente No lugar da encomenda A moça se atrapalhou Em vez das luvas Botou uma calcinha de renda E entregou ao rapaz Que acabara de escrever Um bilhete A namorada Dizendo como fazer Com aquele presentaço Minha querida Um abraço E beijos apaixonados Aí está meu presente Vista pensando na gente No dia dos namorados Limando Porém aposto Que você não vai usar Porque quem nunca vestiu É difícil acostumar Portanto Eu queria ir Para lhe ensinar A vestir Como fez a vendedora Se nela eu gostei de ver Imagine em você Minha deusa encantadora Ela também garantiu Que não mancha E nem desbota A mão entrando e saindo Não rasga E nem amarrota Eu comprei Largando a frente Para a mão entrar Livremente Na bainha dos torpedos E sem precisar Forçar Lá dentro Facilitar O movimento Dos dedos Torço Para que se sinta Feliz Com esse presente Pois irá Vestir aquilo Que pedirei Brevemente Cobrir aquilo Que um dia Quando eu não Te conhecia Não podia Nem tocar Hoje eu pego Coço Amasso Massageio Aperto E faço Você gemer E sonhar Só uma coisa Eu te peço Quando você For usar Coloque um pouquinho De talco Para desinfectar E evitar O mau cheiro Feito isso O dia inteiro Pode usar E se exibir Se na rua Alguém parar Para lhe perguntar Quem deu Pode dizer Que foi eu Seu namorado Valdir A namorada Tomou Aquilo Por gozação Num segundo Veio abaixo Seu castelo Seu castelo De paixão Despachou O namorado Que até hoje Coitado A culpa Imerecedora Carrega Sem entender E assim Pagou Sem dever O erro Da vendedora Botou Poeta Como cigano Leva a vida Na estrada Sofre Para largar O choco Vive Do tudo E do nada Tem uns Que apanha Da esposa Outros Que encontra Coisa Que dá Muita Gargalhada Certo dia Eu viajei Para um Recital Em Pesqueira Cheguei Cedo Na cidade Fui passear Pela feira E no açougue Patrão Eu vi Uma discussão Foi a maior Confusão De um fiscal Com uma fateira Começou a confusão Por causa De uma poleta A véia Sem descolar De sal fiscal Pegue a reta Pegue o peco Limpe e lavra E não venha Com indireta O fiscal O fiscal Madame Não interessa A questão Me pague Quinze reais Que eu tiro O seu talão A véia diz Sujeito Baba ovo Do prefeito Cabra safado Ladrão Onde porra Tu já viste Pagar imposto De tripa Hoje o Cacete Truveja E eu não pago Essa sulipa Pode fazer Cara feia Eu pago Mas na cadeia Depois que eu Metê-lo E a ripa O fiscal Diz A senhora Está ficando Alterada Sua vizinha Pagou Mostrou Que é educada Nissa A véia Perguntou Quem foi Que disse ao senhor Essa nojenta Pagou Porque é Proca E tá Paca Mas comigo É diferente O seu imposto Hoje língua Eu falo até Com o papa Pra que é Que eu tenho língua E se quer ver Veia doida E cai Que na minha íngua Tá Eu posso pagar O chão Porque é o meu dever Porém Coleta de tripa Encanto nenhum Se vê Tá formado Um empecilho Tirar da boca Dos filhos Pra um corno Desse comer Tirar calça Vista saia Mal empregada Essa trouxa Você comigo Se lasca Não pense Que eu sou Frouxa Comigo Não tem perdão Eu com raiva Sou o cão A minha brigada É roxa Aí chegou Dois soldados E um sargento Também Dizendo Tire a coleta Que a senhora Se sai bem Linte seu nome Na praça Diz a véia Tinha graça Da onde é Que vocês vêm Você não é O prefeito Só é O policial Quem resolve Essa porqueira Só é eu E o fiscal E quer saber Meu regime É melhor tirar O time Antes que eu Meta do pau O fiscal Disse Está presa A sua mercadoria Vá falar Com o Rafael Fiscal da coletoria Ou dê parte Ao delegado Não vou ficar Empalhada Aqui nessa porcaria Quando o fiscal Disse isso A véia Se engreguenou Sartou Para fora Da torda Um mocotó Agarrou Mirou-lhe O sexto sentido Passou-lhe Do pé do ouvido Que o fiscal Emborcou Aí o povo Invadiu Começou a confusão E a fateira Enfebreada Com o mocotó Na mão Quando raspava De lado Via logo O resultado Dois, três Caíam no chão A fateira Disse Hoje Com essa feira Eu acabo Pulava Dava porrada Liza Que só o quiabo Só se viu Oi, oi, oi A véia Com pé de boi Não abria Nem puxar As fateiras Amiga dela Também na luta Entraram Para defender A classe De pé de boi Se armaram No tabef Canga pé Não ficou Um banco em pé Todos os bancos Elas viraram Quando a mão De boi batia E virava De fileira Quatro, cinco De uma vez Era aquela bagaceira Até uma cega Troncha Saiu com Quatorze Roncha Do pé de boi Da fateira Uma fateira Valente Numa tripa De um bote E agarrada Com a tripa Da vigente De magote Baixava o braço E subia Aonde a tripa Batia Queimava Que nem chicote Era um dia De missa O padre Correu para fora Pedindo calma A fateira A velha Diz Até agora Tomou-lhe logo Rosário Deu um bate No vigário Quase a batina Se tola Entraram de igreja Adentro Foi a maior Confusão Acertaram Uma porrada Nos ovos Do sacristão Tinha três Velhas rezando Correram As três Se mijando De vela dura Na mão Bateram No altamor Derrubaram A padroeira Chegava Gente de rolo Para pegar A fateira Era de causar Espanto Começaram A quebração Que foi a maior Bagaceira São Judas Subiu a torre Se escondeu Dentro do sino Até mesmo São Valdério O santo Do queixo fino Com medo Da burdoada Entupibou Na estrada Chorando Que nem menino São Jorge Limpou o peco Quando viu O trictório A véi Enfiou o braço No focinho De São Gregório Era o mocotó Comento E a santaiada Gemendo Em cima Do oratório São Benedito Correu Arrudeando Um coreto Gritando Vala Me deu Senão Hoje Eu me derreto Estão Batendo Um santo Branco Quanto mais Eu que sou Preto Não teve Quem aguentasse A luta Do mocotó Quando a mão De boi Batia Até Jesus Tinha dó Terminou Correndo Toltos E a véia Ficando só Foi enorme O prejuízo Naquele dia Em pesqueira A polícia Nunca mais Quis prender Uma fateira Foi manchete De jornal E o pobre Do fiscal Não cobrou Mais chão De feira Hoje Tem outro Prefeito Vive Tudo Sossegado A fateira Ainda hoje Vende tripa No mercado Porém Serviu De lição Ali Só se paga O chão Mas ninguém É coletado Cobrar A coleta A fateira Foi o fute Que inventou O fiscal Ainda tem Marcas Das pancadas Que levou É certo Ele não morreu Porém Na feira Comeu O pão Que o diabo Amassou Dizendo grande verdade Mais outro poema estreio Os fugitivos da guerra Os mártires Dos evangelhos Não sei se sofreram tanto O desgosto A mágoa O pranto Do dono De um carro Véio Tudo Pra ele É azar É azeto Escuro E cego Na hora Que dá Na chave O carro Já tá No prego Se maldiz Diz Esse troço Empurrar Só Eu não posso Na cabeça Se eu não carrego Convida Quem vai passando Cabisbaixo Tristemente Começa a juntar Menino Um atrás Outro na frente E ajunta Uma multidão Que dá logo A impressão Que bateu E morreu gente Levar pra boa oficina Não pode Não tem dinheiro O jeito É sair dali Pras mãos Do gambiarreiro E pra comprar Peça Da bode Pois Comprar nova Não pode Se vale Do sucateiro O dono Da gambiarra Se acocora Por detrás Da praga Do carro Véio E diz assim Meu rapaz O negócio Aqui tá Feio O carro Não tem Mais freio E o setor Não presta mais As velas Tão enchaicadas Precisa Outro induzido O pratinado Não presta O diafraga Rompido Olha a bomba Aqui vazando E pelo que eu tô Notando Esse motor Tá batido Precisa Mudar os quito Ou fazer O segmento Limpar o carburador Ou tirar Esse entupimento Deixar limpinho Feito um ovo E compre Outro fito novo Que esse aqui Tá é nojento Um pega na direção Aí diz Tá muito ruim Deve ser Os terminar Ou a enrosca Do sem fim E essa peça Estragada Numa cuiva Da estrada Ela quebra Direitinho Outro diz Compre uma escova Para o motor De partida E o dono Do carro Véio Triste Pensando na vida Imagina Nos documento Pensa no Empracamento E na carteira Vencida Sujo De óleo E de graxa Caminha Pro sucateiro Traz a peça Ela não dá Vorta Para trás Ligeiro Aí diz Vim lhe entregar O dono Quer brigar E não devolve O dinheiro Os quatro Pneu careca A bateria A bateria Arriada Ferrugem Por todo O canto A sujeira Na bancada O teto Turvo E rasgado Um paralama Amassado E a frandagem Enferrujada A luz Traseira Queimada A da frente Não acende E quando acende É só uma Vaza o tanque Quando pende O para-brisa Caído Se desce Na é perdido Porque ninguém Compreende Um toca-fita Fuleiro Comprado Numa bodega Roco Fanhoso Chiando Cantando Música de brega Quando ele Dobra na esquina Um cabra Da oficina Entra no carro E carrega E o dinheiro Da feira Compra Todo de sucata Para botar No carro Veio Cheio de grilo E barata Vota virado No diabo Liso Que só um quiabo Fedendo Igual vira lata Na hora Que chega em casa Encontra Outra confusão Sua mulher Descorada Doente De amarelão Para seu mar Não tem cabresto Suada Igualmente Um texto Da boca De um caldeirão Por isso Nada no mundo Me dá Tão triste Impressão E bate Tão fortemente Na minha imaginação É como Sofrer De um cego Um carro Veio No prego E o dono Sem um tostão Toda vida eu duvidei De bruxa e de feiticeira De vampiro Malassombro De veia Catimboseira Nunca temi desaforo Me criei pegando touro Pro dentro do Mameleiro Mas pra ser franco a vocês E encontrando uma vez A tampa do tabaqueiro Certa noite Certa noite eu me ajuntei Eu mais outro camarada O diabo me deu na teia Pra eu fazer uma caçada Juntei meu material Depois Depois armei o borna Rezei uma ladainha Cacei minhas apragata Emburaquemo na mata E fumo o fachiar rolinha A noite tava funera A mãe da lua cantava Aqui atula o medo De um bacural que voava Francisco acendia o facho E eu chegava bem debaixo Donde a rolinha dromia Sem ligar pra vaidade Num ato de crueldade Atirava elas caia Tudo que é contra Deus Parece ser um castigo Pois ainda hoje Eu carrego essa lembrança comigo Chegar alegre Se rindo Matar as pobres dromim Isso é um grande pecado Dispoi do que aconteceu Eu mesmo disse pra eu Foi muito bem empregado O caso foi o seguinte Não gosto nem de contar Era quase meia-noite Toca nós a fachiar Quando passemos o barreiro Cheguemos no cajueiro Florido, bem encarregado Sentia um frio na espinha Pois em vez de uma rolinha Batinha o negro em foicar Francisco caiu durinho Botou a língua pra fora Correr só eu não podia Fiquei pensando e agora O negro se balançou Meus cabelos arrepiou Me deu logo um farnizinho Fiquei todo arrepiado Que nem um gato Seicado pro 10 vira-lata ruim Lhe juro Eu perdi a fala Só apontava com o dedo Pois com a aimada daquela Quem diabo não sente medo Chico Rei perdeu a raça Melou o fundo das caças Quase ataca o paletó Eu também topo parada Mas quando eu vi a aimada O mijo feio caracol Mais ou menos duas léguas Se me disse eu sei que dava Dali daquele terreno pra casa Onde nós morávamos Porém o medo era tanto Que eu não saia do canto Não sei que gota deu neu Mas assim mesmo eu corri Na hora que eu percebi Que ele desapareceu Se parecia um torneio Pra ver quem corria mais Eu disparado na frente Francisco enfiado atrás Os dois olha regalado Eu mijado, ele mijado Deixei bizarro e rolinha Cheguei em casa sem fala Chico Rei caiu na sala E eu me lasquei na cozinha Ainda hoje eu me alembro Daquela noitada triste Agora eu creio certamente Que o satanás existe Quando eu pego imaginar Que aquela noite de azar Me fez correr duas léguas Me dá um frio na pestana Me bezo e digo Titã na caçada Fia da égua 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 E aí